O filho do ator, Felipe Simas, sofre um acidente e ele foi parar às pressas no hospital. É, gente, foi um acidente doméstico, né? Acabou se machucando. O filho mais velho do ator, Felipe Simas, que tem 7 anos de idade, sofreu então um acidente na casa da avó e teve que correr pro hospital, gente. A avó ligou pra mãe dele, pra Mariana, pedindo a carteirinha do plano de saúde que tava indo pro hospital. Vocês imaginem o susto da mãe. Mas, graças a Deus, ele está bem, cortou o pé e precisou levar 7 pontos. Que susto, né, Henrique? Que essas crianças ficam dando pros pais aí. Ele tá sempre grudadinho no menino. Acidentes domésticos acontecem demais no Brasil.